Eu tenho horror de carnaval, gente. Eu tenho pavor de carnaval. São os quatro dias mais insuportáveis do ano. São os dias do carnaval. Aqui no Leblon, isso aqui fica pro inferno. Você desce ali cheio de gente suada, decadente, pobre, misturado com rico, com viado, com lésga, com hétero, com tudo. É uma lambança, você não sabe quem é quem. É uma vergonha. Vê se eu vou descer do meu apartamento caríssimo, na minha cobertura, pra descer pra me enfiar no meio desse bloco dessa gente suada, que toma chopp em copo de plástico. Vê se eu vou fazer um negócio desse. De jeito nenhum. Eu tenho horror. Outro lugar ridículo que eu sou contra também é aquela apoteose. Em vez de botar um desfilho de grife, de marca caríssima, pra desfilar ali, fica desfilando aquelas vagabundas. Entendeu? Botar as pessoas bonitas, botar as modelos gringas, de Milão, de Paris, trazer essa gente toda pra cá, desfilar naquela apoteose inteira, com os casacos lindos de pele, de pele de urso. Você vê a obra, né? Você vê a cor do homem, os forros do homem de lá nascer, matar aquele urso, trazer aquela pele, que fazia aquele casaco lindo. Você vê o esforço do homem pra trazer aquela roupa bonita pra você. Isso que é bonito se ver. Os valores de hoje em dia são outros, entendeu? É ver essas zonkers, encher o saco. Aí você vai lá na apoteose, vê aquela roupa daquelas vagabundas, não tem uma pera, um rubi, uma cor de verdade, não tem. É só pena. Você pensa que é pena de pássaro. Não é um pássaro bombado, majestoso, não. Nossa, se você chegar perto é pena de rolinha, de passarinho, de pombo, que fica aqui na... Você entendeu? Porque se eu pego essa espingarda aqui, se eu chego aqui, eu já dou um tiro ali, tum, mata aquele pombo. E num segundo que eu tô horror de pombo. Pombo, eu tô horror de pombo. Pombo me remete à pobre, a mendigo, essa gente que não merece a minha coisa. Eu tô horror... Aí outro dia passou uma banda aqui em Católico, mas eles me infernizaram tanto com a banda. Não sei se era gay que era, de panel, sei lá o que era que eles passam perto do Leblon, porque eles não liberam, eles liberam pro povo empacado de Ipanema. Eu peguei a vontade que eu tinha era de chegar aqui, dar um tiro daqui de cima e ficar muda, quieta. Que aí diz que é considerado, é... bala perdida. Entendeu? Aí vai que mata uma bicha. Aí é menos uma pra perturbar a gente. Que horror de carnaval. Horror.